Eu vou ensinar pra vocês como fazer uma flor de miçanga, bem facinha, e fica muito bonita. Vocês podem utilizar como broches, como colares, fazer pulseiras e outras coisas mais. Nós vamos pegar uma agulha com linha e vamos colocar cinco pérolas, ó. Vocês podem fazer elas de diversas cores, como essa aqui, ó. Eu fiz com pérola branca, pérola cinza e pérola dourada. Essa aqui também, ó, já é o automodelito. Mas é o mesmo procedimento pra todas. Conforme for as pedrinhas, vai mudando os formatos das rosas. Olha essa aqui, que bonitinha. Ela fica franzidinha. Ó. Então, vamos lá. É assim. Vamos colocar cinco pérolas na linha. Já temos aqui cinco. Vamos amarrar. Um nó, dois nó, bem resistente. Três nó. Vamos puxar, ó. Vai ficar assim. Certo? Vamos pegar agora a agulha. Já tá enfiada na linha. E nós vamos passar o anzol por aqui, ó. Aqui por dentro, ó. Por dentro dessa miçanga aqui. Ou dessa pérola. Passamos. Vamos colocar aqui, entre uma pedrinha e a outra, uma pedra pequenininha. Então, eu vou colocar uma douradinha. Uma dourada. Passei. Ó. Vamos enfiar na próxima pérola pra segurar a pedrinha. Assim. Vamos fazer em todas. Uma dourada. Segura na próxima pérola. Ó. Já temos duas. Três. Rapidinho, você faz uma flor. Enfia na próxima pérola. Quatro. E cinco. Ok. Vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? É fácil. Agora, aqui, aonde a linha parou, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar. E vamos passar pela pérolazinha dourada. E vamos preencher esse espaço aqui, ó. De uma pérola pra outra. De uma pérola pra outra. Como que a gente vai preencher? Nós podemos colocar aqui, ó. Uma pérola dourada. Uma miçanguinha. Uma pedrinha lilás e outra dourada. Aqui, ó. Veja onde que eu vou prender, ó. Cheio de fiozinho. Vou prender na próxima pedrinha dourada. Olha só. O mesmo procedimento. Uma dourada. Uma lilásinha. E uma dourada. Isso aqui, gente, eu tô escolhendo as cores que eu quero. As cores é vocês que determinam aí. As combinações. Já temos dois, ó. Próximo procedimento, repetindo. Dourada. Lilás. Dourada. Vamos prender na próxima douradinha. Aí, ó. Já temos três preenchidos, ó. Então, vamos lá de novo. Dourada. Lilásinha. E dourada. Vamos prender. Na próxima. Dourada. E a última. Uma lilásinha. Aliás, uma dourada, uma lilás. Uma douradinha, novamente. Prendemos na última pétala. Dourada. Essa aqui, ó. Que foi a última que prendemos na primeira sessão. Aí, ó. Vai ficar assim. Ok? Agora, nós vamos preencher esse espaço aqui, até aqui. Certo? Então, vamos lá. Nós, pra isso, nós temos que passar a agulha pra lilás. Então, a gente passa pela douradinha e pega a lilás, ó. Pegamos a lilás. Agora, vamos preencher, ó. Uma dourada. Uma dourada. Uma pérola. E uma dourada. Vamos prender na próxima lilás, ó. Olha como vai ficar. De novo. Uma dourada. Uma pérola roxa. Vamos prender. Na próxima, lilás. De novo. Uma pedrinha. Uma pérola roxa. E uma lilás. E outra dourada, aliás. Desculpa. Vamos prender na próxima. Lilás. De novo. Uma dourada. Uma pérola. E outra pedrinha dourada. Vamos prender. Na próxima, pedra. Lilás. Aí, ó. E por fim, a última pérola. Uma dourada. Uma pérola roxa. E uma pedrinha lilás. Uma pedrinha dourada. Vamos prender aqui na douradinha. Aliás, na última lilás, ó. Aqui. Prontinho. Olha que linda. Ficou. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando o miolinho. Então, a gente faz o seguinte. Nós vamos passar a linha. Procurar aqui, ó. Passar a linha numa pedra. De forma que a gente vai sair lá no miolo. Qualquer um que você passar. Ó. Passei. Agora, eu vou sair aqui, ó. Fio a agulha por aqui. Puxo. E vou pôr o miolinho aqui, ó. Vamos pegar o miolinho. Deixa eu ver. Aqui. Esse miolinho. O miolinho tá aqui, ó. A gente põe ele aqui. E você passa a agulha pelo lado de lá. Olha. Vai sair aqui, ó. Sair aqui, ó. Por trás, ó. Você puxa. Só pra prender o miolo. Já prendeu. Prendeu o miolinho. E agora, você vai achar a linha pra fazer o amarrilho. Ela já tá aqui. Aqui, ó. Vamos cortar. Ó. E vamos amarrar. Amarra bem firme. Cortamos. Queimamos no fogo. Apertamos. Está pronta a flor. Vocês podem fazer variadas cores. Ó. Que linda. Essa cor de pérolas. Pérola lilás, ó. Lilás com dourado. Vocês podem fazer várias iguais. E fazer os colares. Montar as peças. Assim, ó. Uma na outra. E formar os colares. Fica bem legal.